No dia da consciência negra, dia de reflexão e de celebração, o Jornal Hoje começa com uma história de barbárie, que mostra o quanto a gente ainda tem que avançar nesse assunto para realmente incluir a população negra nesse país. Um homem negro morreu depois de ser espancado por dois seguranças brancos de um supermercado em Porto Alegre. Um vídeo gravado por pessoas que estavam no supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, mostra os dois seguranças agredindo a vítima com socos e pontapés. São mais de cinco minutos de uma violência brutal. É possível ouvir os pedidos de ajuda. Uma funcionária do supermercado tentou impedir as gravações. Este homem testemunhou a agressão. Deram mata-leão nele, asfixiaram ele, e a pessoa pedindo para ele largar, para deixar ele respirar, ele gritava que não conseguia respirar, e eles não largaram. Quando largaram, ele já estava roxo, já estava sem respirar. Preliminarmente falando, obviamente, porque precisamos de um laudo, que precisa ser feito com calma e firmado pelos peritos, de que haveria uma possibilidade desta vítima ter sido asfixiada, em razão dos seguranças estarem em cima dela. Ou seja, ter tido dificuldades na sua respiração, o que o levou a ter, talvez, um infarto naquele momento e, portanto, vir a falecer. A vítima era João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Ele tinha ido ao supermercado com a mulher. Segundo a polícia, tinha antecedentes criminais por violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma. O pai foi ao departamento médico legal para liberar o corpo. Não sei como começou a confusão. Só o que está registrado, que muita gente registrou, uma agressão covarde, onde três pessoas lá começaram a bater no meu filho, até levar à morte. E a mulher dele estava junto, tentou tirar o cara que estava enforcando ele com o joelho contra o chão, e o outro segurança empurrou. Câmeras de segurança registraram João Alberto e a mulher perto do caixa do supermercado. Ele se afastou, observado por um segurança. Falou com uma mulher e, depois da chegada de outro segurança, foi levado para fora da loja. Antes do crime, João Alberto tinha dado um soco num dos seguranças, que não aparece no vídeo, mas foi confirmado pela polícia. Ainda não está claro para a polícia o motivo do desentendimento entre a vítima e os seguranças. Por isso, a partir de agora, a prioridade é ouvir mais testemunhas. E também obter novas imagens de câmeras de segurança, que mostrem desde o momento que o casal entra no supermercado. Os dois seguranças foram presos em flagrante e autuados por homicídio qualificado. Um deles é Magno Brás Borges e o outro é o policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva. O Carrefour não abriu a loja hoje e divulgou nota em que afirma que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Disse ainda que romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão. E que o funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente será desligado. A nota encerra afirmando que nenhum tipo de violência e intolerância é admissível. E que o Carrefour está profundamente consternado com tudo o que aconteceu e acompanhará os desdobramentos do caso, oferecendo todo o suporte para as autoridades locais. Centenas de pessoas fizeram um protesto em frente ao supermercado no ato promovido por vereadores negros de Porto Alegre. E além da brutalidade da ação dos seguranças, espanta também a naturalidade como uma pessoa grava, registra toda aquela cena brutal. Os dois seguranças trabalhavam para a empresa Vector, contratada pelo supermercado. Por nota, essa empresa disse que está tomando conhecimento dos fatos e que por isso ainda não tem um posicionamento. A Polícia Federal informou que a Vector tem cadastro regular e foi fiscalizada em agosto sem nenhuma irregularidade encontrada. Mas deve passar por uma nova fiscalização e se forem encontradas irregularidades, a empresa pode ser autuada e ter a autorização para funcionar suspensa. Disse que um dos vigilantes é profissional e tem autorização para o trabalho, mas não tem vínculo com a Vector e que a carteira de vigilante dele vai ser suspensa. O outro não possui a carteira de vigilante. A Polícia Federal não esclareceu qual dos dois não possui o documento para trabalhar. William Vacari Freitas, o advogado do Segurança Magno, disse que está aguardando as perícias e que ele só vai se manifestar em juízo. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa do Segurança, que é policial militar temporário. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, falou sobre esse caso hoje de manhã. Nós todos nos deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência e que levou à morte de um cidadão negro num supermercado aqui na capital gaúcha. Todas as circunstâncias em que este crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante com muito rigor. Aqueles que se envolveram detidos e já apresentado também o inquérito por homicídio triplamente qualificado. E a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Adamares Alves, também falou sobre o caso numa rede social. Ela disse que as imagens são chocantes, causam indignação e revolta. E colocou o Ministério à disposição para prestar a assistência necessária. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, escreveram numa rede social, Alexandre de Moraes disse que o bárbaro homicídio escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural. O ministro prestou solidariedade à família de João Alberto. Gilmar Mendes escreveu, abre aspas, o dia da consciência negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro de um homem negro espancado em um supermercado. O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Racismo é crime. Fecha aspas. E como você viu na reportagem, um dos seguranças é policial militar temporário. Esse tipo de contratação de forma temporária está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. O Supremo até já julgou a prática ilegal, mas o governo gaúcho recorreu. Então eu vou falar agora com o nosso repórter, o Josmar Leite, que tem os detalhes desse tipo de contratação, que soa estranho para quem nunca ouviu falar, policial temporário. Conta mais para a gente, Josmar. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A lei estadual que criou o programa de militares temporários aqui no Rio Grande do Sul foi questionada pela Procuradoria-Geral da República e, em agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou este programa inconstitucional. A justificativa é que a figura do policial militar temporário não existe na legislação brasileira. Este programa foi criado há 17 anos no Rio Grande do Sul e prevê a contratação de civis que tiveram passagem nas Forças Armadas para atuarem em funções de apoio administrativas e não nas ruas no policiamento ostensivo. A Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul entrou com um recurso pedindo que o Supremo Tribunal Federal faça a modulação, ou seja, que esta decisão seja implementada de forma gradual até novembro de 2021 para que o Estado tenha condições de fazer a contratação dos policiais definitivos. Existe uma previsão de cerca de 1.600 aprovados em concurso. Este recurso está sendo pautado para ser avaliado no plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 27. Maju. Obrigada pelas suas informações, Josmar.